Boa tarde rapaziada, o banco de prejuízo vai aparecer, o primeiro ponto é o que ele falou, né? Primeiro ponto que eu vou postar suas histórias de ano hoje, mas se o banco de prejuízo está vendo, é realmente prazer. O banco de prejuízo está chegando, depois que passou a toso para todos os dias, não foi não? Morro, ele está conversando, ele está conversando. Galera, hoje eu vou ouvir de um desafio, antes de fazer o banco de prejuízo. Mas o banco de prejuízo vai comer, mas o banco de prejuízo vai comer. E a lua, e a sacada, mas ele tá sacada, galera, mas ele tem luga, que era só por ver, eu tava sem a lua, e ele chutou de esquerda, eu chutou de esquerda, a minha esquerda só faz um pouquinho onde, os outros passados, eu tava sem a lua, sem nada, mas é romance. Galera, esse cê vai. Galera, esse cê vai. Galera, esse cê vai. Galera, esse cê vai. A liga, ele é diferenciada, a parada é diferenciada, graças a Deus. É o mesmo caralho. Graças a Deus que eu vou te presente A verdade é chamar por Deus já era Chamar por Deus já era Mas se Se Deus quiser vai É a trompa As tuas amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Comprei-te a liberdade De todos os irmãos Fiquei de dor no bate Que o Senhor é meu pastor Já